O abraço para a galera da TV KK que está divulgando o João Maradona no Brasil Essa é a Super! Olha de volta por aqui no Forral do Jusso Fazendo a festa para você, te agradecendo pelo carinho E trazendo essa celebridade diretamente do Ceará Mais uma vez aqui no programa do KK Ao vivo para todo o Brasil Sabe quem? Nada mais, nada menos Ele, Tiririca Colvê Não, 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 escuta aí a festa Essa música, ela é muito tarde Para você que não tem preconceito Não tem preconceito A minha vida é tão deprimida Mas hoje eu mudei Eu mudei a festa Eu vivia preso no armário Mas hoje saí Eu tinha medo de represada De agressão Não tem preconceito Eu tinha medo de ser assassinado E parar de caixão O preconceito existe E se eu pensei Escuta aí a festa Mas se você é assim como eu Se assuma que é gay Eu sou gay, 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 ai! E se o câmera é assim como eu sou gay, 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 eu sou Eu vivia preso no armário, mas hoje sai o DJ também Eu tinha medo de represar, de agressar, não tenha preconceito Eu tinha medo de ser assassinado e parar no caixão com o cacau, eu sei que não é O preconceito existe, mas isso eu pensei Mas vou gritar pra todo mundo ouvir, ai meu Deus, eu sou gay Eu sou gay, 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 eu sou gay Escute meu rei, ai como é bom E se você é assim, tomou, já suma, eu sou gay Eu sou gay, eu sou gay, eu sou gay, eu sou gay, eu sou gay Escute meu rei Esse rapaz que está filmando a gente, ele também Já sumiu, que é gay, agressado Ô menino lindo Jaco do meu ódio Quem é você? Quero falar que eu faço um fantástico estar com vocês nesta noite linda Vou cantar uma música agora do Pablo Essa música foi eu que fiz O Pablo gravou, ficou rico Eu regravei em outro estilo, quase morro de fome Mas eu vou, todo mundo pra mim Só que a música aí é bestaio Não pra mim, todo mundo não dá Já, já Quem não quiser bater palco, mete a mão na cara do outro aí Opa, opa, opa Estou indo embora Meu fusca já tá lá fora Tem que empurrar, ó Pra o bichinho pegar Meu bichinho empurrou, ó E o meu carro pegou Pegou fogo no motor Esplendiu Pegou fogo no motor Escuta aí, apertador Eu fui pra casa pé Lá no meio Me assaltar Passa, passa, passa Ele me deu um chuto Nas perias Ai Eu senti a merda nos calção A escorrer no chute Aqueles, meu amigo Parecia até manteiga derretida Eu levei tanta soda Levei um chute nas bolas Caiu meio chora Eu levei tanta soda Levei um chute nas bolas Ai O homem chora A bestada Poxa, bicho Lá no dia que eu recebi o 10 Ai O cara Ajeita Um chute E dá um Dinheiro Hoje Com mais gente Tem sorte Tô indo embora Meu Fusca já tá lá fora Tem que empurrar Pra o bichinho pegar Me ajuda, bestado O cacá empurrou Ai E o meu carro pegou Pegou fogo no motor Pegou fogo no motor Escuta aí, bestado Eu fui pra casa Péu Lá não veio Me assaltar Passa Passa, bestado Ele me deu um chute Na veria Eu chorei Catei com o seu nome E eu senti a merda Nos calção A escorrer Pesto chute Viu, cacá? Parecia até manteiga Derretida Eu levei Tanta Chora Levei Um chute Nas bolas Ó Aí Homem chora Chora ou não chora? E é da sua conta? Levei Um chute Nas bolas Homem chora Vai pra baixo E dá égua Com essa conversa Chora mesmo Olha galera Lançamento De duas músicas novas De novo em setembro Humorista Cargadatta Corpo do Tiririca Desde os 10 anos de idade Estamos com o show Aqui em São Paulo Em várias casas de show Tá bom? A gente vai passar O contato pra vocês aí O show foi tarde Eita Diretamente Adivinha quem tá falhando? Adivinha Se você adivinhar Você vai ganhar O palito de picolé Quem é o cantor? Porque o picolé O rapaz ali já chupou É uma face Fantástica Estar com você Nessa noite linda Você é um cara Muito bonito Cara A minha irmã Mandou um abraço E um beijo pra você Quantos anos? A Ju Quantos anos? Não é a Juscelene Nem a Julieta É a Ju Menta Ela mandou um abraço Fantástico com você Olha eu quero falar A você que quando eu cheguei Aqui em São Paulo Tá com 4 meses Que eu tô aqui fazendo show Eu cheguei aqui em São Paulo E arrumei uma namorada Não Sério Arrumei uma namorada O pai dele é muito brabo Eu não sabia Começou a chover Foi? É tira de metralhadora Não vão Você tá no rio A gente não tá no rio João Vieira Já abéi isso Tá coçando Passa micosinho na bestada Eita cabeça grande Meu filho Isso é uma cabeça É uma caixa d'água Aí bicho Eu arrumei uma namorada E o pai dele Toda vez que eu tava com ela Na pracinha O pai dele pegava ela Pela orelha E dizia Vamos pra casa Nossa Aí eu fui namorar Detalhe do cemitério Olha rapaz O detalhe do cemitério O pai dele pegou Na orelha De novo Pra casa Meu Deus O nome dele é lindo O nome dele Ela teve um nome bonito Aí O nome bonito Da menina? Sim Esquecimento Fredegunda Pensa no nome lindo Fredegunda Aí eu fiquei imaginando Uma maneira de a gente Namorar E o pai não pegar mais Pela orelha Vixe Porque eu entrei Dentro do banheiro Quando eu tô lá Mas ele sai no nove Aí o velho bate na porta Olha Aí eu disse Quem é? O velho sou eu Eu digo O que é que o senhor quer? O que é que vocês estão fazendo aí? Você tava coisando? Eu digo Bom, se aqui tem gente Estamos fazendo gente Né? Cara, ele pegou Ela levou de novo Pela orelha Aí agora a gente Namora com fotografia Sério? É o único jeito Que ele não levar Olha a foto dela Minha gostosa Minha gata Meu amor Deixa eu ver Olha a foto dela Olha a foto dela Olha a foto dela Rapaz Olha aí Segure, segure, segure Olha a foto dela Como é bonita Olha aí Olha aí Pera aí É bonita ou não é? Olha Mas aqui não tá Tá vendo não? Olha do outro lado Aqui também não tá Olha de banda Olha de banda Olha de banda Olha de banda Vixe Tá não? Sumiu Ah, então o pai dele já pegou Já botou pra dentro novamente Cadê, abertado? E pra contratar esse amorista Pra todo o Brasil Como é que faz? Vai contar Vou carregar meu cartão Vou Escuta aí, abertado Você vai ligar É DDD 11 9 5852 983 Tá bom? Então na realidade É um show com piadas Com músicas Paródias da atualidade Antigas também A gente brinca A gente pega o pessoal Coloca no palco Para brincar com a gente Tá bom? Aqui foi só um comecinho Uma demonstraçãozinha Um show Foi tarde Uma hora e meia de show Olha, fala do meu empresário Cacá Ele ganhou 80% E cada tô bem emprega Prega, forró Arrocha Aí é outro trabalho É outro trabalho Não revela não, abertado Valeu, gente Um abraço Beijo até de vocês Aqui do Forró dos Rios Valeu Valeu Esse é O Tiririca Couve Diretamente do Ceará Pra o Brasil e o Mundo Abertado Um abraço pra galera Da TV Cacá Que está divulgando O João Maradona No Brasil Extra Super Segura